Música Aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas Assembleia de Deus, a igreja missionária irmãos, está lá do outro lado do mundo, louvando a Deus E por onde eles têm, Senhor meu Pai, estendido as mãos Seja glorificado o Teu nome, assim Pai oramos e declaramos a Tua bênção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A igreja diz amém Música Quando estamos dentro do tempo parece que a parede vai explodir de tanta graça Música E hoje nós estamos nessa praça pública aqui agora Explodiu, não tem parede O que tem agora é um contato direto com o céu Então abre a boca e adora o Senhor Jesus Música Pois hoje o Senhor já te fortaleceu Música Música O amor que um dia deixou de existir Ele nunca existiu Um amor que um dia deixou de acontecer Ele nunca aconteceu Amor só é amor Se Ele for até o fim Amor só é amor Amor só é amor Salmo 133 Ó com bom e com suave é Que os irmãos vivem em união Que Deus continue abençoando o seu ministério E essa é a igreja, pastor Música 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 Diga para a porta Diga pro teu irmão O Senhor está dizendo Abra a porta Eu estou a porta e bato Aquele que abrir novamente a porta Eu entrarei Ele ceará comigo e eu cearei com ele Música Quem pode segurar isso? Música 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 E alguém me disse outro dia Adelino Parece que está vindo a segunda onda E parece que todo mundo vai morrer Eu disse para ele que problema tem Música Música Por aqui Porque Cristo Nazareno Va pasando por aqui Porque Cristo Nazareno Va pasando por aqui Va pasando, va tocando Va pasando por aqui Va pasando, va tocando Va pasando por aqui Abre os cielos, Senhor E que caiga tu lluvia Esta noite Padre estamos en esta plaza Estamos en este lugar E tu palabra dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Sobre alguna cosa En tu nombre, Senhor Tu desde los cielos Oirías Eu quero hablarte A ti querido amigo venezolano Querido hermano Querido compañero Que un dia saliste De tu tierra Que un dia saliste Glorioso de tu parentela E dijiste Tal vez yo aqui No tengo ningún valor Tal vez aqui Yo no voy a encontrar Un buen futuro Para mi vida Para mi hogar Para mi familia E tal vez hasta tu mismo Te menospreciabas Como persona Pero quiero decirte Nesta noche Que aquello que el mundo Que aquello que la sociedad O aquello que tal vez Tu mismo No valora Dios Si Lo valora Estamos aqui En plaza pública Estamos dando Nosso testemunho Aqui Dizendo que O Senhor É o Senhor Da nossa vida É o Senhor Da nossa família Nós estamos aqui Dizendo Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Dizer que sem o seu ensinamento O Senhor e a mamãe Sem dúvida Eu não seria o homem que sou Eu não seria o pastor que sou Vamos receber nossos convidados Irmãos Receba a sua bênção E volte de novo Que é para poder contar Tá bom? Deus abençoe E foi ali Pela fé Que os meus olhos Se abriu E agora Me alevo Em sua luz Passa a mão de neve A mão de neve Para o céu Porque tem gente Que chegou nessa festa Como o Benome Mas vai voltar para casa Como o Benjamim Tem gente Que começou o ano Como o Benome Mas Deus está dizendo Vai entrar em 2022 Com Benjamim Alguém tem coragem aqui De pular da cadeira E gritar Benjamim é meu nome Benjamim é meu nome Benjamim é meu nome Benjamim E Deus me deu Deus tão bom Bendito seja O nome do Senhor A Ele A Glória A Glória A Glória E o Lom